Nosso espaço era apenas o salão de festa do Azul. Tínhamos uma louca bem colorida e fazíamos basicamente colônias de férias, festas infantis. O lugar era muito simples, as cadeiras eram de plástico, o forro do teto era de tecido. Mas tinha sempre muita alegria e foi aí que surgiram outros tipos de eventos. Fizemos os primeiros 15 anos, com válsula, cerimonial, decoração. E aí surgiram também os casamentos. Um buffet para mais pessoas, um cerimônia. E surgiram também os shows, surgiram as palestras. E aí o espaço foi melhorando a cada dia. Nosso buffet também. A louca ficou dourada. Tudo foi tendo uma cara diferente. O salão pôde comportar festas maiores, tomando um requinte maior. Começaram então os grandes eventos, de mais de mil pessoas. Fomos para outras cidades, outros espaços. Começamos com a organização total de grandiosas produções. Como formaturas, o camarote mega-prime. Restaurante itinerante. E aí o buffet foi tendo novos sabores, foi tendo novas apresentações. E o espaço teve ainda mais uma reforma. Ficou mais confortável, mais glamouroso. Dessa forma, o nosso nome e a nossa logo não está mais nos acompanhando. Por isso, o mega-fest agora é mega-evento espalho. E aguardem que o mega-evento espalho é para mim.